Rapaziada, seguinte, eu não sei o que tá acontecendo, mano, mas olha o que aconteceu no meu prédio, mano, deixa eu tentar mostrar pra vocês. Tá tudo apagado, eu tô com flash e olha isso, olha isso, mano, tudo apagado, véi. Deu simplesmente um apagão, mano, um apagão no prédio inteiro, véi. Isso porque tava chovendo, tava chovendo forte e do nada deu um apagão, mano. Só que agora não foi só no meu apartamento, foi no prédio inteiro, mano. Eu tô assustado, mano, sabe o que eu vou fazer? Que eu não vou ficar aqui não, mano. Eu vou pegar a chave do carro, eu vou lá pra casa da minha mãe. A Natália não tá aqui em casa, tá só eu sozinho, ou seja, não é uma boa ideia, mano. Não é uma boa ideia ficar aqui em casa, eu preciso saber o que eu faço. Deixa eu pensar, deixa eu pensar. Tá, eu preciso pegar o que mais? Mano, eu não tô vendo nada, véi, eu tô com flash na minha cara, mas o certo é eu tá com flash assim, ó, pra eu conseguir enxergar e vocês junto comigo. Tá, eu acho que eu vou pegar, sabe o que? Vou pegar o meu notebook, não, acho que não vou usar o meu notebook, eu vou pegar o meu carregador. Carregador de telefone, mano, imagina a volta, o tornado, e eu tô aqui em casa sozinho assim, mano, no escuro, porque tá tudo escuro. Eu vou mostrar pra vocês quando eu descer pro carro, como é que vai tá tudo escuro lá embaixo, mano. Vocês sabem que aqui é prédio, aqui nunca pode ficar apagadas as luzes. Então, vamos lá. Deixa eu tentar fechar a porta aqui. Olha, minha casa toda escura. Olha aqui, luz de emergência, mano. O elevador parou, tudo parou. Caraca, mano. Deixa eu ver aqui dentro. Caraca. Luz de emergência acesa. Mano, tá tudo escuro, velho. Não sei o que tá acontecendo. Tá todo mundo descendo essas casas, porque elevador não funciona. Isso aqui já é na garagem. Olha só, na garagem. Todo mundo de lanterna, ó. Olha isso. Aqui, ó. Essas luzes acesas no prédio são luzes de emergência, tá vendo? E dentro da casa das pessoas, algumas casas acesas, é alguma coisa que a galera conseguiu achar. Mas, basicamente, tá tudo apagado. Ali dentro, ó, luz de emergência. Olha isso, mano. Ali, ó. Alguém conseguiu algum tipo de luz ali. E tá de noite, mano. Vou abrir aqui o carro. Mano, bizarro. Olha, eita, o alarme do carro tocou. Calma. Precisa entrar com tudo. Fechar a porta. Mano, que bizarro, velho. Eu nunca vi isso na minha vida, rapaziada. Nunca. Nunca na minha vida. Deixa eu acender aqui. Tudo, voltou. Voltou do nada. Caraca, cês viram? Voltou na frente de vocês, mano. Caraca, velho. Eu acho que eu não vou nem voltar. Não vou nem sair mais, mano. Caraca, a galera correndo. Que galera tá correndo? Meu Deus do céu. Pera, tá tocando um alarme. Tá tocando o alarme, mano. Do prédio. Um tipo de alarme. Parece alarme de... Não sei se é alarme de incêndio. Não sei. Mano, que bizarro. Pera aí. Mano, que bizarro, velho. Rapaziada, eu não sei o que aconteceu, mano. Não sei o que tá acontecendo. Mas isso foi bem estranho. Agora tudo voltou, mano. Olha como é que tá agora. Cês viram tudo voltando na hora que tava gravando o vídeo. Isso foi bom. Olha só a diferença. Olha a entrada do prédio. Como é que fica diferente. Olha isso. Agora tem luz, mano. Tá vendo? O elevador voltou. Será que é seguro o pegueiro agora? Eu vou pegar. Eu vou pegar. Logo depois que acabou o apagão. Se der o apagão de novo, eu fico preso aqui dentro, mano. Se der o apagão de novo, eu vou ficar preso, rapaziada. Tomara que não dê. Vai. Chega logo no meu andar. Chega. Abra a porta. Abriu. 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 Beleza. Já não fiquei preso no elevador. Agora eu tenho que abrir a porta de casa. É bom que eu vejo se eu deixar alguma coisa ligada, mano. Não. Tá toda apagada em casa. Mas se eu apertar, acende a luz. Nossa. Que bom, mano. Que bom. Véi, que situação. Sério. Eu fiquei desesperado. Mas isso pode acontecer a qualquer momento de novo, mano. Então é o seguinte. Eu já vou ficar preparado. Já vou carregar meu celular. Já vou ficar todo pronto. Pra quê? Pra qualquer coisa. Evacuar o prédio. Porque. Sinceramente. Tá tudo desse jeito, mano. Tá tudo meio bizarro hoje, mano. Se voltar a chover. Vocês viram como é que tá nublado, né? O céu. Eu apontei pra lua. Vocês viram tanto de nuvem. Parou de chover. Já tem uns 40 minutos que parou de chover. Só que se voltar a chover de novo e acontecer isso de novo. Já era, mano. Rapaziada. Seguinte. Já estou no outro dia. Vocês estão vendo que já tá de dia de novo, né? Naquela hora, do nada, a luz tinha acabado. A luz não. A energia inteira do prédio tinha acabado e a Natália nem tava aqui. E olha quem tá aqui agora. A Natália. Amor, você tem noção do que aconteceu? Tenho, né? Sério. As outras vezes, só acabava a luz aqui no apartamento. Né? Por conta da parte elétrica e tudo mais. Dessa vez, acabou no prédio inteiro. No prédio não. No condomínio inteiro. Inclusive, a janela tá toda suja. Mas vocês vão ver que normalmente tem luz. Tem uns postos de luz no condomínio e tudo mais. Só que dessa vez, amor, acabou por completo. Agora tá apagado, né? Que tá de dia. Ninguém vai ficar ligando a luz. É, claro. Mas pra você ter uma ideia, todas as luzes de emergência do prédio estavam acesas. Onde? Tava tudo apagado e as luzes de emergência do prédio estavam acesas. Aqueles negocinhos que ficam no pé. É, que tem bateria interna. Caraca. Aquilo tava aceso. Por quê? Quando acaba a luz, aquilo acende automaticamente. Sim. Mas tava de noite? Tava de noite, pô. Eu não sabia. Sério? Ainda bem que eu não tava aqui. Ou, sério, lá embaixo tava todo mundo de lanterna. A galera tá de prova. Tinha alguns apartamentos que tinham uns focos de luz que a gente via. Mas provavelmente é a gente que tem lanterna ou alguma luminária com bateria. Ou vela, alguma coisa, né? Ou celular. Ou luz do celular, exatamente. Mas, aqui em casa, apagou tudo, filho. Eu tava mexendo no computador, pra você ter uma ideia, e do nada apagou. Tava chovendo, umas 40 minutos antes disso tudo acontecer. Então, eu não sei se esse apagão, esse blackout que deu aqui em casa, foi por conta dessa tempestade que tava andando antes ou depois. Nossa Senhora, a máquina de lavar faz barulho, hein, rapaziada? Meu Deus do céu. Ó, seguinte. Onde, inclusive, começou a tocar o alarme de incêndio do prédio, tá? Eu não sei se tava, se, né, por ter dado esse blackout, deu algum problema em alguma fiação, e quando voltou, fez um zzzz, e aí deu algum curto circuito em algum lugar. Não sei o que aconteceu, mano. Eu sei que simplesmente, do nada, amor, começou a tocar o alarme de incêndio do prédio. Alarme de incêndio? É, quando eu tava lá embaixo. Depois parou. Só que eu já tava preparando pra sair correndo de casa, Fih. Pode ser que alguém tenha apertado sem querer, porque tem como apertar. Mas tava sem luz. Na hora que voltou a luz, começou a tocar. Não faz sentido. Então tá com problema não. A coisa é, não... Ou então, deu um curto de circuito em algum lugar. E realmente ia aparecer um fogo de incêndio. Só que aí, por algum motivo, acho que alguém conseguiu controlar certinho, e desativou o alarme. Só que é o seguinte, rapaziada. Quando acontece isso, o alarme de incêndio, o correto é todo mundo correr. Vocês viram que lá na garagem tinha pessoas correndo? Eu não sei se eles estavam correndo por causa do alarme de incêndio. Eu não sei o que que era. Eu sei que todo mundo, a gente teve que sair de casa correndo. Por causa desse possível incêndio, né? Porque o alarme de incêndio tocou. Esse vídeo aqui, eu comecei no surto. Eu comecei no susto mesmo. Foi porque, do nada, tinha acabado todas as luzes. Deu um blackout aqui. Eu não sei nem se foi no bairro inteiro. Pode ser que tenha sido no bairro inteiro. E a gente não sabe. Mas você não conseguiu ver as casas do lado? Não, eu olhei daqui e tava tudo apagado. Inclusive, galera, volta aí no take e confere pra mim se a rua ali tava apagada também. Se as casas em volta estavam apagadas também. Porque assim, eu não sei, sinceramente, se o apagão foi só aqui no meu condomínio ou se foi no bairro inteiro, né? Ou às vezes na rua inteira. Porque às vezes é uma rede elétrica ali no poste de iluminação da rua. Dá um negócio ali, enfim. Eu sei que começou a juntar um monte de coisa e parecia que eu tava no apocalipse. Mano, parecia que eu tava no fim do mundo, tá ligado? Parece que eu tava no fim do mundo. Tipo, do nada tudo começou a acontecer. Eu nem liguei meu computador de novo depois disso. A última vez que aconteceu um negócio desse, queimou a minha placa de armazenamento. Queimou o meu HD. Sério mesmo. Eu vou ter que comprar um no-break. Sabe aqueles negócios que quando acaba a luz, ele ainda segura uma carga? Você consegue ficar usando o computador por, sei lá, duas horas, tá ligado? É caro, mas eu acho que vai valer a pena. É melhor do que ficar queimando meus negócios, meus circuitos dentro do meu computador, né rapaziada? Enfim. Ó, vou finalizar esse vídeo por aqui. Esse vídeo foi mais no susto mesmo que eu gravei pra vocês. Pra vocês ficarem por dentro de tudo que tá acontecendo e me ajudarem, né? Já aconteceu outras vezes de apagões acontecerem aqui no canal, que eu trouxe vídeos pra vocês também. Agora tá tudo certo. A gente tá saindo de casa agora. Tomara que não aconteça nada. Vou deixar aqui alguns equipamentos aqui pra eu monitorar minha casa enquanto eu tô fora. Então, tá tudo bem. Se acontecer alguma coisa, eu vou saber. É isso, rapaziada. Então, um beijo. Até o próximo vídeo. E tchau. 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 Tchau.